Olá amigos do canal Conexão Direta obrigado pela audiência obrigado pelo prestígio que vocês estão me dando ao meu canal mais de 13 mil inscritos peço tua ajuda vamos fazer que esse canal alcance 20 mil inscritos até o final deste ano para isso eu conto com sua ajuda se inscreva deixe seu like deixe seu comentário compartilhe este outros vídeos nas redes sociais pessoal hoje uma dica interessante para vocês tem aqui dois ferros de solda vocês podem notar que um é maior que o outro esse aqui não tem uma potência de 30 watts e esse de 60 é lote as pontas é muitas vezes nos deparamos com serviços eletrônica que precisam de muita precisão e as trilhas são muito pequenas mas olha como vamos trabalhar com pontas desse tamanho essa aqui é grande essa aqui é menor mesmo assim é difícil de trabalhar muitas vezes como que vamos trabalhar no serviço de eletrônica com uma ponta desse tamanho ou desse em espaços tão pequenos como esses quando vamos estranhar ou soldar ou ou derreteu estranha algum eu vou com uma trilha acabou encostando a outra coisa então para isso precisamos de uma ponta bem fina só trabalho de alta precisão ok e é isso que eu vou passar para vocês hoje neste vídeo como criar uma ponta para bem fina bem precisa para trabalho com eletrônica tá ok vamos lá fica comigo até o final desse vídeo para isso vamos precisar de um pedaço de fio fio rígido fio de cobre rígido usado a instalação elétrica ok vamos desencapar ele uma vez desencapado vamos procurar desentortar o caso seja torto né é é preferível que seja de uma instalação elétrica porque ele é bem rígido não usem de fio de cobre de enrolação de motor porque são mais maleáveis quanto mais rígido é melhor ok outra dica importante é usar o ferro mais potente que você tiver eu vou usar o d60 para poder fazer uma melhor transferência de calor para minha ponta pessoal como é que ele vai fazer eu vou enrolar esse filho cobre aqui ou no corpo que em volta da resistência e o calor será transferido para a ponta fininha essa daqui eu já modelei a ponta eu deixei ela em forma de fenda para poder terminar o contato com a superfície do estranho olha a diferença de tamanho então é muito melhor trabalhar com como trilhas pequenas uma ponta pequena com essa daqui então vamos começar olha só pessoal vou posicionar aqui o filho cobre em volta da ponta do ferro de solda e vou começar a enrolar se preciso for quanto com a ajuda de um de um alicate aperte mais para deixar bem junto nessas voltas dá para dar mais uma volta aqui eu vou usar agora a parte excedente eu vou apertando contra a ponta do ferro de solda para ter mais contato para transferência de calor ser mais eficiente essa ponta vamos dobrar para frente essa será nossa ponta de trabalho olha só e aqui vamos continuar apertando é bom agora veja também filho a gente pode é consumir essa ponta ele for limpando e lixando para tirar sujeira a você vou deixar um pedaço meio comprido como deixei aqui tá agora que nós enrolamos da ponta vamos avançar sobre o corpo sobre a resistência eu tô segurando com o alicate aqui ó pressionando contra a ponta do ferro e vou começar a enrolar em cima da resistência já passei pelo parafuso e vou continuar enrolando até onde der até terminar o meu fio de cobre e aqui eu dou mais uma pergunta e aqui eu dou mais uma pergunta e aqui eu dou mais uma pergunta e olha só ficou bem firme pessoal agora o calor vai ser transferido para essa para esse fio de cobra que vai até a minha ponta assim será muito mais fácil trabalhar com trilhas pequenas essas aqui ó muito mais fácil olha aqui pessoal após cinco minutos aquecendo o fio de cobre já começa a mudar de cor é senão que está bem quente vamos ver se já derrete um pouco de estranha olha só derrete bem então fica é muito mais fácil pessoal olha aqui pra eu tocar uma trilha olha só sem encostar na outra nessa todas juntinhas aqui ó vamos ver aqui na porta e essa daqui e essa aqui no meio então pessoal olha aqui ó o derrete bem pra isso precisa de um ferro potente o ideal seria 60 watts e enrolar e apertar bem esse fio de cobra que você vai ver que a transferência de calor vai ser muito boa é uma hora que você vai conseguir ter uma ponta bem fininha para trabalhar com componentes eletrônicos mais sensíveis até que não pode receber muito calor e também em trilhas muito estreitas ok pessoal valeu pela audiência desse vídeo valeu pela preferência se inscreva no canal deixa o like pode deixar um comentário compartilha as redes sociais acessa meu blog lá canal conexão direta.com.br até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto